Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, cumprimento novamente. De facto, algumas das questões que eu ia colocar foram indiciadas, se calhar, por aqueles dois minutos iniciais e, de alguma forma, o Sr. Presidente já foi ao encontro, embora eu tenha ficado aqui com algumas dúvidas. De facto, a minha primeira pergunta tinha a ver com esta distinção entre os dados de tráfego e os de localização. Aquilo que nós encontramos no artigo 6º da Lei 41-2004, e perdoe-me se conceptualmente estiver a dizer um erro porque são coisas muito técnicas, mas presumo que são apenas dados de tráfego, que, tanto quanto percebi, e é a primeira pergunta que faço, do ponto de vista da localização, só permitem obter a localização da pessoa em roaming. Se a pessoa estiver sem ser em roaming, não inclui a localização da pessoa. Esta era uma das questões, porque diria eu, que não percebo também muito de investigação criminal, que a localização deve ser um ponto absolutamente essencial para a investigação criminal e daí também que um dos projetos de lei, no caso uma proposta de lei, mas um dos documentos, como o Sr. Presidente referiu, e bem, é apenas um deles e, portanto, o que sair daqui é que será a lei, daqui, enfim, do plenário, mas faz um aditamento, ou alguns aditamentos ao elenco do artigo 6º, exatamente para ir aí ao encontro. A minha primeira questão era se estas bases que hoje existem para, nos termos da 41-2004, são apenas dados de tráfego ou têm também dados de localização, designadamente, por exemplo, o IP. A minha segunda pergunta tinha a ver com os 6 meses do prazo de manutenção, que também referiu e que eu, e aqui estou na minha área de que eu supostamente percebo, que é de direito, e eu confesso que gostaria de perceber exatamente de onde resulta esta obrigação de 6 meses para os operadores. De onde resulta, do ponto de vista jurídico. Depois, a minha outra questão tinha a ver com aquele número 6 que, aliás, referiu e que tem a ver com como é que no âmbito das operadoras se garante a integridade destes dados. E porquê que eu estou a fazer esta pergunta? Porque a partir do momento em que a base de dados será, eventualmente, caso seja aprovado nestes termos, obviamente, mas a partir do momento em que a base de dados contenha outros dados que não os contém hoje, exatamente, são os dados que são necessários, não propriamente para o operador, mas para a investigação criminal, a integridade dos mesmos, se já era muitíssimo importante, diria eu, ainda mais importante se torna, e portanto, em que termos é que essa integridade e quem em ela tem acesso é garantida, e também, e perlou-me a pergunta, se a ANACOM tem algum papel nesta garantia de integridade dos dados, no que toca, inclusivamente, aos próprios funcionários das operadoras. E, finalmente, vim a também saber se, do ponto de vista, digamos assim, conceptual, e aqui se calhar a pergunta suscita alguma opinião pessoal, mas, permita-me fazê-la na mesma, a inclusão numa base de dados que tem uma função, essencialmente, comercial, deste tipo de dados, do outro tipo de dados, o que é importante para a investigação criminal, é, do ponto de vista técnico, conceitualmente correta, digamos assim, ou seja, se é algo que se pode exigir às operadoras que guardem, quando, assumidamente, se está a pedir-lhes que o façam, para um fim que eles, comercialmente, aparentemente, não precisam. Enfim, eu tenho esta dúvida, porque acho que, para que este paradigma funcione, é preciso que percebamos muito bem se as duas bases de dados, ou se, de facto, esta base de dados, que passa a ser uma única, para dois efeitos, tão diversos como fins comerciais e fins de investigação criminal, conceptualmente, se isto é algo que, que se possa exigir às operadoras, bem, imagino que se possa legalmente, naturalmente, e se elas estão preparadas para isto, se a integridade destes dados, que estão na posta das operadoras, se fica garantida, porque muitos deles serão guardados e nunca serão investigados, felizmente, a maior parte de nós nunca seremos investigados nestas matérias. E, portanto, eram, essencialmente, estas perguntas, e agradecendo desde já, muito obrigada.